Amor, que vem tirar o mal e a dor Oh, graças mil, oh, bom Jesus Que a vida teu podre na cruz Em nova luz, mudança e paz No coração se faz O antigo Senhor o que viu Na alma se mostra hostil Oh, ponte cil, oh, bom Jesus Que vem tirar o mal e a dor Oh, graças mil, oh, bom Jesus Que a vida teu podre na cruz Amor, graças mil, oh, bom Jesus In the name of the Son And in the name of the Holy Spirit Amen 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 Can we sing? Can we sing? Amen Can we sing? Let's go back to this Just one verse, sing one verse Oh que belos hinos cantam lá no céu Sente o filho de um pão de amor Vê-me lá ao longe o pai de abraçar Esse filho que lutou com amor Glória, anjos mil leitou Glória, anjos mil leitou É o santo coro dando o seu louvor Por que pobre que um recador Amém? 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 In all our situations, in all our life matters, we pray that God continue to strengthen us, bless us as we commit our lives to you. In Jesus' name, Amen. Amen. Gabriel. Thank you.